Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com a Alice e os Dragões Mágicos novamente e vamos continuar aqui da parte que a gente parou. Foi a parte que a gente entregou o remédio pra senhora e a gente pode entrar aqui agora. Abriu esse outro lugar aqui. Vamos descer até aqui embaixo que a gente tem que passar até ali. A gente vai ter que usar aquele graveto pra fazer as plantas abrirem. A gente vai procurar o alquimista. Aí, achamos o alquimista. Vou perguntar se ele precisa de um ajudante, né? Ele deu uma moeda pra gente, que é pra gente pegar uma água. Ok. Vamos sair aqui. Deve ser aqui que ele pediu moeda e tal. Vamos até aqui. Ah, a gente tem que passar por aqui primeiro. A gente tem que subir. É aqui, não é? E vamos entregar o dinheiro pra esse ogro aqui. A água da Rosemary. Não entendi, tá bom. Tá perguntando se eu tenho dinheiro. Tem uma moeda, certo? A gente precisa de mais dinheiro. Como que a gente consegue mais dinheiro? Será que a gente tem que falar com... Voltar a falar com o... Não, peraí. O que que ele fala pra gente? É, aquele dinheiro não dá. Ver se eu consigo ir até... Tem que voltar lá a falar com... É, com o... Alquimista. A gente precisa de mais dinheiro. Só tinha uma moeda, só. Nem deixaram a gente entrar. Desce até aqui. Tá, diz que não. Tá, então a gente vai ter que procurar um jeito de conseguir mais dinheiro. Vamos sair daqui. Vamos até lá na... Na parte inicial desse mapa. Lá onde tem aquela tenda mesmo. Aqui. Aí, ó. Ok, tá falando da cachoeira Que é linda, tá Ele disse que pode dar dinheiro pra gente Se a gente conseguir alguma coisa pra fazer música Ah, tá bom Ele vai dar pra gente só se a gente conseguir essa coisa Gente, ele não vai deixar a gente ir embora Isso aqui é pra procurar A gente já volta, calma Vamos lá pra Mercearia daquela senhora Ver se a gente encontra algum tipo de instrumento Que a gente possa usar Só assim ele vai dar as moedas pra gente Aqui Mas ela não tem nenhum instrumento musical Vamos ver se a gente encontrou alguma outra coisa Que possa usar Ela emprestou pra gente as taças Aqui as taças Agora vamos voltar lá no senhorzinho que tá dentro do barril Vamos lá Agora usar o graveto de novo Como sempre Aliás, isso é Pau aqui do varal, né Tá, a gente precisa encher de água Ele quer que a gente toque Aí 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 Ele gostou Então ele vai dar as moedas pra gente agora A gente tem que devolver as taças também Ver aqui as moedas, ó Agora vamos pra lá de volta Aqui Agora tem dinheiro Posso entrar Ok, vou mostrar a moeda aqui pra esse bicho aqui Entrei, aí A gente precisa de uma água de rosemary Algo assim Não tem um polvo aqui Nossa Tá, a gente vai pedir aqui Rosemary Water Ok Ah, ele já deu pra gente Agora é só deixar a moeda Aqui pra ele Vamos lá Agora entregar Rosemary Water Water Água de Rosemary Sei lá Ah, a gente tem que devolver as taças Depois Não podemos esquecer De devolver as taças Pra senhora Que a gente já usou Ok Opa Nossa, ele virou um peixe Como assim? Oh my god Tá, a gente pegou o peixe O que mais? Ver se tem uma coisa aqui de importante Peguei mais alguma coisa Peguei uma chave Deve estar trancado aqui Tá, vamos usar a chave pra abrir Tem um livro Tá, a gente precisa de uma chave Que ainda não temos E tem mais alguma coisa aqui Ah, comida pra peixe Acho que não tem mais nada Por aqui Eu não tenho a chave ainda Também Ok Então vamos sair aqui Não tem mais nada Eu acho Ele quer que a gente coloque ele Na água Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi Tá Tá aí Na água Ele quer a ração pra peixe Ok A gente já Colocou ele aí de volta A gente tem mais algumas coisas aqui Vamos voltar lá pra ver se a gente Achar a chave Pro livro Ok Tem a roupa dele aqui Tem aqui umas instruções Umas notas Parece que não tem mais nada de importante aqui Além desse livro Só algumas ações aqui Eu ainda não tenho a chave Mas dá pra cortar? Não Vou voltar aqui Entregar aqui Entregar as taças Pra moça Hoje vou usá-las ainda Ainda não sei O que a gente pode fazer agora A gente tem um alicate Uma lixa aqui Tem essa folha ainda E essas moedas Então vamos descer Lá embaixo Lá no No alquimista Agora Aliás O alquimista Que virou o peixe Vamos tentar achar a chave Pra esse livro Agora Tá Isso aqui é a poção De Busca A gente achou uma chave Que é a chave do livro A gente tem que achar alguma coisa Agora Tem que ser com isso Diz que não tem mais nada aqui Isso aqui Isso aqui é pra reparar Não sei por que Que eu faria isso Deixa eu ver Diz que não dá pra achar nada aqui Diz que não vê nada aqui Também Não acha nada aqui Também Se eu consigo abrir Aquele outro ali Parece que não tem mais nada aqui Também Onde que a gente vai achar A gente precisa achar alguma coisa Pra essa poção aqui É A gente não achou nada Mas o peixe tinha falado Que Tinha um dragão Slime Algo assim lá Na cachoeira Vamos até lá na cachoeira Pra ver o que Que a gente acha lá Slime Dragon Dragon slime Tanto faz Vamos até lá A gente deve ter que Pegar alguma coisa Lá na cachoeira Passando aqui Nas florezinhas Tem umas aqui também Mas eu não sei dizer Clicar aqui na cachoeira É muito alto Pra gente De que jeito Que a gente vai fazer Tem como passar aqui? Acho que não Ah tem A gente entrou Debaixo da cachoeira E pegou O tal do slime Aqui ó Dragon slime Então galera Por enquanto é isso Se você curtiu Não esqueça De deixar o gostei aí E se você ainda Não é inscrito Se inscreva no canal Até a próxima galera A gente continua A gente continua Tchau